Por que o médico pediu a dosagem de triptase antes de iniciar a vacina para abelhas? Então, isso pode ser uma conduta do médico porque a mastocitose sistêmica, a síndrome de ativação mastocitária primária, chamada mastocitose, é uma contraindicação absoluta à dessensibilização, à utilização de vacinas de abelha, de véspera, de marimbondo, ou seja, de vacinas que têm insetos que ferrou, os chamados eminópticos. Então, é uma contraindicação absoluta a gente utilizar esse tipo de vacina para o paciente que tem a mastocitose e a triptase. É um marcador que indica ativação mastocitária, tá bom? Então, o paciente que tem níveis de triptase alto está tendo algum tipo de ativação mastocitária e a mastocitose mantém o paciente com níveis de triptase altos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Obrigado por assistir.